Olá galera do canal do Felipe Sena, tudo bem? E hoje eu tô aqui com o meu amigo Lucas E aí galera, beleza? Hoje a gente vai jogar Brawl Stars No meu celular E no meu também É, a tela tá gravando No celular do Lucas Aí já Aí pra vocês verem a minha habilidade Eu já garanto que eu sou ruim Eu, mas também eu não jogo há muito tempo Olha o perfil do Felipe Gente, se quiser adicionar aí Tá aí, tá o meu nick Felipe Stark 10 e o meu Lucas Stark Ele quis me copiar porque ele ficou com invejinha Não Foi sim Não foi, porque achou legal o meu nome É, é isso mesmo Eu falo mesmo Eu fiz em homenagem ao homem de fé É, eu falo Opa, não vale spoiler, não vale spoiler Então vai que eu falo É verdade, desculpa quem não assistiu É, mas eu acho que não entendi É que a gente gosta muito do homem de fé Ó, é o Vingadori Últimato É, é a mais que... Minha internet está travando Há, é, mas que... Não, não, nem o KU4 já está travando Ai gente do céu A gente vai perder, tá gente? E se a gente for pra sala? Eu vou lá pra sala Tá bem bom galera? Voltamos Gente, você tá fazendo a mão de frente não linda Voltamos aqui E fica Mais internet, vou até tirar Só preciso achar o controle aqui Deixa o volume Então Voltamos Voltamos Agora a gente vai em um combate duplo só pra vocês verem Eu vou de Bull Eu vou de Bull Coloca aqui no combate A gente vai jogar aqui no combate em duplo E eu vou de El Primo El Primo Eu vou de Bull Eu jogo muito de Bull E eu jogo mundial primo Agora Ele joga muito bom também com a chame Uhum Vou pegar essa daqui ó E eu pego essa daqui Então eu vou estar com três Achou mais uma aí? Achei Ai cuidado tem um pouco aqui Achei mais uma Estamos com quatro Quatro não, três, agora quatro Cuidado com aquela bebida Aquela bebida não vai fazer nada contra mim Calma do Focker Ó Lucas, eu estou lutando contra a Shelly Eu vou morrer Eu vou morrer Shelly Então sai de perto né? Galera Desculpa se a gente esqueceu um pouco vocês Que a gente vai ficar concentrado aqui Muito Você vai morrer aí Eu morrei da filha caralho Não vou não Eu estou aqui só de zemanitinha Eu tenho Melhor você correr o primo Melhor que correr É mano Creepinho jogou pro gás Nossa galera Ele matou a gente E nasceu o coach também Perdi dois papéis Galera, eu vou apelar Não, não estou de brincadeira Vou apelar Pronto, apelei Vou apelar agora Vou sem paciência Pode continuar, não Não, 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 beleza Tô sem paciência Quando eu tô com pouco Eu fico sem paciência Vou fazer uma pergunta aqui pro Lucas Ô Lucas, qual brawler você é melhor? É que eu ainda não tenho crow Mas quando eu jogo crow no meu hack Eu sou ponticrow Ô galera É Depois eu vou deixar o canal do Lucas aqui na descrição Aí a gente vai Aí vocês inscrevam lá no canal dele Mata esse xerife Matei Corre É o doido É o doido da pancadaria Caraca, eu tô me cercado Eu vou matar esse corpo Ai não, ele fugiu Bundão Cuidado Surpresa, eu sou ele Nossa, o dedo atrás Esse Frank vai me matar, eu só acho Galera, eu sou ele que me matou pela copa Nossa, eu não quero matar esse balei aqui Eu não quero mais não Nossa, aqui essa moitinha Ai galera Tinha uma da moitinha ali Ganhamos um pelo menos É, as dois E se eu não... Já sei Eu sei que eu vou pegar agora Cadê, cadê? Cadê aqui? Espera aí Eu vou cortar aqui E eu já volto Vamos Agora a gente voltou Apelativo Aqui Ah, ele Ele tá de brincadeira comigo Vocês estão de brincadeira A Bibi tenta nos bater Mas ela joga a pessoa pra longe Então qual É a função dela? Nenhuma Eu vou morrer Essa Jessie Com certeza Tá bom Matiu Vamos com oito power camps Eu vi que Eu tenho uma Bibi aqui Nossa, eu tenho dois power camps Morri Nossa, eu mati os dois Ai tem uma Chele de moitinha aqui Me ajuda Me ajuda Espera, não tem como Ai, eu consegui me livrar Vocês melhor se isso aí Porque eu tô de Kraw Ai, mata Não quero Não quero ou não? Do jeito Vamos pegar minha ult Não Não, 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 não Não, não, não Achela, 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 achela Eu vou sair Porque Um de nós tem que viver Já era Já era, galera Já era, galera Perdemos Não, não perdemos Eu ganhei, galera Eu sou mito É porque eu tava morto Senão ia ajudar também Um sete troféus Dois E a gente tá rumo Aos Ó, ele tá rumo aos três mil troféus E eu tô rumo a mil troféus É Peraí, peraí Eu ia colocar a Shelly Mas Tá bom A outra a gente coloca a Shelly Olha, olha o pano de caixa Vai lá embaixo Fica aqui Tem um Daniel Mike Andando aqui Olha aqui Daniel Mike Deixa eu ver isso Pronto Estamos com quatro De começo Estamos bem Demais Ok, mais uma vez Não dá Ele tá saindo de perto Ganhei Matei Ganhei Matei Matei Boa Como seja Matei Doido Pode deixar Também Morte Ai, galera Cadê você Morre Morre Galera Galera Eu vou ficar aqui, tá? Eu vou sobreviver Você viu que eu não tinha como, né, galera? Ele voltou, galera Agora cheguei Agora cheguei Cuidado 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 que eu não dá a minha mãe que aí Morre Ele vai morrer Ele vai morrer pro gás Ele vai morrer pro gás Nunca vai morrer pro gás Nunca me morrer pro gás Nunca me enganou Nunca me enganou Ai, não tinha como Não tinha como, galera Muita gente Com pouco espaço Tinha muito Troféu Galera Agora a gente vai Futebral Um Futebral Vou aí De rico E eu vou De boca Vai Eu vou colocar aqui No Galera Eu acho que esse vídeo Tá muito longo Deixa Vamos ver Esse vídeo Vai ser um pouco longo Tá Eu acho que é mais meia hora De vídeo É Meia hora pra uns Uma hora Mais ou menos Que vai ser a parte 1 Rua os 3 mil Troféus Aí quando a gente Vê um 3 mil E ele um 2 mil A gente vai fazer Saga A uns 4 mil E ele a 2 mil Nossa Olha Eu morro Peguei a bola Nossa Você viu galera O tabelado Que eu fiz ali Gol Golaço Do Felipe Stark 10 A Bibi é muito bom No futebral Por exemplo Ela quer pegar a bola É só ela bater Eu queria desbloquear A Bibi galera Eu desbloqueei Quando ela lançou Minha primeira caixa Veio ela Mano Que burro Eu pego Eu pego Tote do proteção Toma Tote Ela matadora A Bibi do Boa A mulher que ganhou Vamos ver Vamos ver Vamos ver quem Vou pegar Eu né Como que seja Classe 9 Meu Meu ricochete Meu ricochete Não Meu bu Eu tô quase Eu tô quase 800 troféis 900 troféis Galera Eu tô quase 2700 Eu tenho quase 2000 troféis Eu não preciso mais Que ele Eles tem um lion Eles tem um lion Galera Fedeu Ficou fedido Na bagulha Agora Olha o lion Olha o lion Que ela não conseguia A bateria Vou tirar essa bola daqui Gente Pra salvar a gente Você tem que ir Pra longe Pra salvar a gente Nossa O lion Tinha desaparecido Nossa Depois galera Eu vou de Bibi Ai Eu odeio o lion Quando tem pessoas Jogando com ele Porque ele é muito apelão Ele chega num ponto Que burro Ele errou a bola Galera Nossa mano No vídeo Eu vou colocar replay Nossa Que burro Nossa Eu tô rindo Da cara dele Até agora O lion Ficou invisível Cuidado Ai Olha aqui Não, não, não Vai marcar Não deixa Foi eu que tirei Me ajuda Nossa Galera E me está De que eu fiz agora Se vai morrer Eu vou rir Eu vou rir Eu vou rir Eu vou rir Não tem bico Vem Gavei de Brawler Já foi Já Onde o espérito Vai perder a morte E só Nossa Que golaço Meu Que golaço É quase Tartelado Talvez Galera Desculpa Pela atenção De vocês É que a gente Fica se confitando Muito O Lucas Foi o craque Da partida De novo Só que o importante É que a gente Está ganhando É, o importante É troféu Estou ganhando 525 Então eu vou pegar A Anitta Porque a Anitta Ela tem O poder dela Que atravessa Vários de uma vez Aí pega vários Enquanto O Felipe Ou outra pessoa Ele atora ali O lobo Vai matando Aí É o bom É o bom de todo Quase todos os Brawlers Eles são bons Eu vou morrer Mas não Com a bola Eu morro E o lobo Catou Não teve como Galera Eu não sei jogar De nico Nossa Nossa Ai já 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 O shape Que se pôr na área Sherlock e homens 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 Sherlock e homens Nossa Merda Essa a gente perdeu Galera Não teve como Não mesmo Galera Desculpa Mas esse vídeo Vai ficar um pouco longo Um pouco Um pouco Vai ficar Vai ficar Nossa Agora é verdade Vai ficar pelão demais Galera Eu me invoquei Agora vai ficar Um pouco Longo Nossa Que piada ruim Que piada ruim Foi uma piada boa Foi uma piada boa Nossa Mano Foi uma piada boa Meu Deus Jesus Vai Eu sei que foi uma piada boa Você que tá com inveja Nossa Que bosta Foi uma piada muito Não foi não Foi um pouco Bom Agora vai ficar Um pouco Apenão Para de roubar Minha piada Gente Eu já vi Pessoa Fazendo isso Não foi Eu já vi Eu que tive A ideia Eu já vi Pessoa falando Sua piada Ah então Você viu Eu já Vai propositamente 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 Ó Michelle Ninguém mandou mexer comigo Eu fui um Jamanta Samanta A gente vai tomar um gol Um gol A gente vai tomar Vai tomar um gol Vai 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 A gente vai tomar Nossa mano Nossa Eu odeio esse Frank Se eu pegar Para Lucas Você vai perder Monetização No meu vídeo Que monetização Caramba É isso mesmo Você vai perder Vou perder Uma multiga Que burro Que burro Que burro Que burro Que burro Ah não Perder mais uma Galera Agora Agora não Agora eu vou pegar Lo Frank Agora eu quero ver Essa vai ser a saga 1 Isso que vai ser a saga 1 Não vai ser nem a 2 Ainda é a 1 Acataram galera Você viu mano Ia ser um gol Tão lindo Tabelado Ainda sinto gostinho Do gol Como é que eles me mataram Eu se eu tava Ah mano Eu perdi minha ult Nossa mano Eu perdi minha ult Como eu odeio isso Eu perdi minha ult Se eu fazer isso aqui De novo Eu vou ligar Para a Supercell O que? Porque não pode acontecer isso O cara tá no ar O negócio Espalhou pra baixo Isso é Bug do jogo A outra velocidade Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Ah Eu vou ligar Para a Supercell Eu vou ligar Três e 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 quatro e três 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 e seis e três 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 e Agora eu tô muito bravo Eu tô muito bravo Ah não, ah não Esse espinho do Spike ele joga na ult dele, eu odeio Ai, ai, acho que a gente ganhou, ganhou Foi os dois gols meus e a gente virou, jogou, manchou Ai meu Deus do céu Galera, quando eu chegar 900 troféus eu paro o vídeo e vai ter a parte 8 Chegando a 1000 troféus E quando eu chegar a 2000 e pouco, 2700 A gente, não Até 3000 a gente para Até 3000 ele 1000 Ele tem um corvo galera A gente jogou contra a corvo e não é nada legal Ele é muito pelão Nem por isso, por outra coisa também Por que? Porque ele dá aquele pulo dele lá Eu vou abrir caminho pra vocês Pronto, abri caminho Gol Você viu galera, eu supei no cantinho Eu abri caminho Ai, eu tô travado demais Tô travado demais Tô travado demais Eu perdi a minha ulti E cada 24 minutos de vídeo Agora eu tô concentrado Não vou morrer Pra esses cornos Nossa, mano Fiz o último segundo De vida minha Put, 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 put Quero ver Nossa galera Nós dois está classe 9 agora Né? Ó, 890 Abri uma caixa Hein galera Quando dá 900 vai ter a parte 2 Ah não galera Desculpa Eu Aqui a gente vai parar Com 1000 e 3000 Olha, tá parecendo o lindinho do bão Não, quando eu chegar a 1000 E ele não chegar a 3000 A gente vai parar o vídeo, entendeu? Uhum A gente vai E vai Por que? Pra chegar a 1000 Ele vai precisar de 100 troféus E eu vou precisar de 300 Aí Esses 300 que eu vou conseguir Ele vai ficar com 1000 300 Galera Eu vou chegar a 1000 troféus E vai ter a parte 2, tá? E eu não perdi Ele fez gol contra Ele fez gol contra E eu que marquei ainda Eu sou top Galera Ele marcou outro gol contra Ah, ele queria perder Ele queria perder E ainda foi o Krat Tá bom Tá acabando Ó, galera Tô quase 900 troféus Ó, mas Uma partida ganha A gente consegue Eu vou até Corrico Pra representar Vissória A gente tem o Linho Ganhamos, então Ô, louco Vai, Linho Não decepciona Linho Não decepciona Linho Não decepciona Que bom A gente foi decepcionado Pelo Linho E se a gente perder A gente vai ter que ficar Mais tempo gravando o vídeo Não é nada legal É legal pra vocês Gravarem vídeo, galera Pra gente demora muito E ainda gostei Com fatia Que a gente tem que editar Fazer tudo Uhum Tipo, pra vocês Verem e falarem assim Nossa, vida É, esse youtuber É muito fácil Tipo Não é Mas não é Porque Você tem que editar Você fica horas gravando Se um vídeo não ficar bom Você vai ter que trocar É várias tentativas É Não é só uma Pra um vídeo ficar perfeito Por exemplo E tudo isso É só pra divertir vocês É Por isso deixa muitos likes, galera Por favor Ai, eu morri Esse vídeo vai sair também No canal do Lucas É Eu vou deixar o canal do Lucas Na descrição É E a gente vai ganhar Se Deus quiser A gente ganha É Quero destruir essa torreta Me ajuda Vai me dar cobertura Vai me dar cobertura Do que? Caramelo Ah, não Você fez a sua piada Eu fiz a minha Vocês comentam aí, galera Ou foi pior? A minha A do Ela é cobertura Mano Tem 38 segundos Pra marcar gol Taca essa bola Pelo amor de Deus Senão a gente perde E vai ter que gravar mais Vamos ficar cansados E vamos se ferrar Galera E esse vídeo A gente tá fazendo A noite Agora São 9h42 A noite Uhum Se esse Leon marcar um gol Ele não marcou o gol Ele é um decepcionante Pra nós Ele é um Trouxe Ele é um Ai, perdendo Ah, não, galera Vou ter que gravar mais Não Perdi 4 2 2 Mais duas partidas A gente vai, galera Ai, meu Deus do céu Ai, não Mais uma É verdade Agora não vai dar Vamos ter que gravar Mais tempo de vídeo Só por isso Só por essa Ó Isso que é Ó Sabe por quê, galera? Por quê? Se a gente ganhar O vídeo já poderia acabar Mas pra vocês Vocês vão gostar Porque Ai, que bom Que o cara ajudou Que bom que tem um Frank Na nossa equipe Não Marca gol Não, 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 não Marca gol, Felipe Não, não Eu tava longe O gol é grátis, tá? Tá? E eu marco o gol Oh Bora, moleque Mais uma A gente E aí E aí eu vou pra classe 10 Que buz Já fica de ouro Olha 2.717 Ô, galera Ó Ó Vou pedir pro Lucas Entrar aqui Ó O Lucas tá entrando aqui No meu perfil Calma aí Calma aí, galera Calma aí, galera Calma aí, padre Esse ano Olha Olha o meu bu Falta Um troféu Na Mizubi Falta um troféu aqui Ou seja Se eu ganhar Eu vou pra 900 troféus E vou pra classe 10 Com um bu E se a gente perder A gente perde Aí fica Eu vou me esforçar o máximo Pra gente não perder Eu não quero perder troféu Muito menos Ai, ela me matou Merda Vai, vai É o primo Depende a gente Vai, é o primo Dela porradaria É o primo Da porradaria O é o primo É o primo Da porradaria Nossa Que piada Tô rindo muito A bateria dele Está ruim, galera Se a gente perder Vai ser por causa disso Mete pro gol Não, eu vou meter pra tu Pega aí Eu não sou bom Pra chutar no gol Não, tira Você é tão pequeno Mas é legal demais É tão pequeno Mas é legal demais Esse tipo da mãe Deixa que eu ter um monte Pra não perder Não, é que eu inventei mesmo Essa daqui Não sei se existe Nunca você vai me cagou Eu vou chegar na pararárarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara a bola daqui, isola ela. Limpa caminho! Limpa caminho! Sou eu, limpa caminho. Limpa de mim mesmo. É, tá? Eu sei porque você é um bosta, quando você... Porque você é um bosta, né? Aí quando você anda, tem que ficar lhe põe na do futebol. Tá falando com o melhor do futebol aqui. Nossa, mano, que passe bonito que eu dei pro cara. Se ele não marcar gol, ele é um trouxa. Você viu, né, galera? Não tem como não acertar o gol. Ganhamos, galera. E galera, conseguimos. 900 troféus. E vamos até ver. Lote 10. E 900 troféus. Ó, vou até no perfil dele aqui, ó. 903 troféus. Ó, galera, eu vou pegar 50 moedas aqui. Tô muito perto. Vou até ligar a luz aqui, né? Vamos encerrar esse vídeo assim, ó. Vamos ver a mão na câmera. Olha a minha mão. Olha a nossa cara. E esse foi o vídeo, galera. Obrigado por assistir. Deixa like, se inscreve no canal. Vou colocar o canal do Lucas aqui na descrição. Valeu, galera. Tamo junto. Tô. Calma aí, galera. Tô. Calma aí, galera. Agora, vamos lá.